Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não, não, não. Outlaw, não. Outlaw, não. Ou, não, não. Não. Quero mais Outlaw, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tinha combinado com vocês já. Esse é um de Outlaw e um de Pellegis. Um de Pellegis. Pra vocês verem a diferença das armas, mano. Nossa, é muito diferente. Vai aparecer um cara aqui? Não. Então tá. Meu objetivo nessa partida É nada... Oh, assusta não, teammate. Caralho, bicho bom. Meu objetivo nessa partida É streak, mano. Streak, eu quero streak. Quero streak, viado. Vem no soco, vem no soco, vem no soco. Mais alguém aqui, não. Ih, roubaram minha kill, mano. Me dá essa Pellegin aqui também, de novo. É mata-mata, velho. Oh, não. Queria jogar um Domination. Domination. Morreram os caras aqui. É porque Dormination é bom que vai só uma partida, saca? Não tem que gravar várias. Meu filho, você está contra El Corvicho. Tenha mais respeito. Olha lá. Nossa, spawnou todo mundo ali, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pode vir, pode vir. Uh, aqui não, hein. Aqui é no hard. Me hardaram também, caralho. Só porque eu hardei. Oh, meu Deus. Se eu não tivesse hardado, eu não tinha morrido ali, mano. Tenho certeza. Tenho certeza, viado. E eu só queria um streak. Bem gostosinho. Vem no Nusk. Ih, errei, mano. Essa eu errei feia, cara. Não entendo esses caras que jogam de Outlaw, mano. Tem que ser muito corajoso, velho. Você é louco, tio. Não, assim, não é de Deus essa arma. Só os hitmark. É um hitmark pior que o outro. Nossa senhora. Que isso, teammate? O teammate está nervoso aqui, mano. Uai, e aí? Vem no soco, vem no soco. Sai daqui que você não vai me atrapalhar, não. Você vem no soco, rapaz. Porque eu mandei servir no soco. Você não quis. E você sai da minha costinha. E você vem no soco também. Vem no soco. Mano. Alto os caras no soco. Ixi, esses dois aqui não vai dar pra levar no soco, não. Esses dois aqui vou ter que ser mais ligeiro que os caras. Não, não, não. Não vem no soco, não vem no soco, não vem no soco, não vem no soco, não vem no soco. Pelo amor de Deus. Que porra é essa? Mano. Levei geral, véi. Não, 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 não. Nossa, eu estava levando muito, mano. Oh, gostei do meio. Vou lá pro meio agora. Pode vir, pode vir. Pode vir, tem ninguém aqui não. Pode vir. Aqui, aqui. Ah, rapaz, tá achando o quê? É o Corvíteo. Vem no soco, vem no soco. Será que tem mais cara aqui pra vir no soco? Ixi, mano. Tomei. Tomei balinha aqui, viado. Vai virar o spawn com certeza, com toda a certeza do planeta. Vai ter muito cara aqui agora. Anin, vem no soco, vem no soco. Ah, eu estava com hitmark, né, mano? Porra. Vamos ver se eu consigo um clipezinho, um streakzinho, qualquer coisa, mano. Estou aceitando qualquer coisa. Sai. Os caras só estão me matando no soco. Mano, os caras estão putos, cara. Estão putíssimos aqui, véi. Você é louco. Olha, meu time inteiro alinhando pra tomar uma na testa, viado. Morrer quatro pra uma bala. Só vamos. O negócio é tomar tripocolátero, mano. Mano, é pegar clipe. Oh! Mentira! Mentira! Eu... Mano! O quê? O quê? Mano, quais são as chances de eu falar que eu vou tomar um tripocolátero? E realmente tomar um tripocolátero? Meu Deus, mano! Ô, esse cara cagou demais, véi. Vem no soco. Ah, galera. Galera, vocês não sabem que esse modo aqui é pra ir no soco, não é pra matar de sniper. Mano, que bizarro, velho. Tomei um tripocolátero. Na hora que eu falei. Ai, mano. Ó, pra vocês terem noção. Eu fico esperto com o que você fala, viado. Palavra é forte, mano. Vocês estão malucos. Dá a cara aí de novo, por favor. Oh, meu Deus. Perdi um clipezinho easy. Mas é easy mesmo. Não tem problema, não. A gente volta aqui. Ih, e dança, dança. E dança de novo. Ai, mano. Esse cara só joga assim, véi. Que bizarro, mano. Cara, não tá dando. Não tá dando. Cagão. Nossa, que mentira. Que mentira. Vou spawnar atrás. Mas não vai adiantar, porque já morreu todo mundo. E aqui? Tem um doido aqui. Vem no soco. Ai, ai. Eu não canso de dar soco, cara. É bom demais, galera. É bom demais. Vamos aderir. Vamos todo mundo. Só jogar esse modo aqui dando soco. Bora fazer essa campanha aí. Modo de sniper, mas é no soco. A mim, ó. Ó um cagão ali nas costas. Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Tô fudido. Opa. Ó, isso aí foi tudo calculado. Tá ligado? Todinho calculado. Mentira. Calculei bosta nenhuma. Ai, mano. Eu queria um clipezinho marotinho aqui. Nossa, mentira que eu errei isso, mano. Então eu morri pro cara. O cara tava perdido, véi. Tirou pra qualquer lado. Tirou pra qualquer lado e acertou em mim. E aí, galera. Cadê o maluco que tava aqui? Foi embora. Vamos tentar pegar um ângulozinho diferente aqui. Vem no soco. Isso. Muito obrigado. Bum! Aqui não. Mais alguém aqui? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Nem. 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 Ai, galera. Deixa eu pegar um clipe. Eu só quero um clipezinho. Mano, eu levei um trilátero, velho. Eu não tô acreditando nisso na hora que eu falei, mano. Meu Deus. Que bizarro que foi isso, cara. Que negócio bizarro, mano. Vem no soco. Vem no soco. Isso. Vem no soco. É. Roubaram minha aqui. Bora, galera. Galera. Roubaram de novo. Ó, não vou tomar outro trilátero, não. Só um por partida, mano. Tá ótimo. Vem no soco. Vem no soco. Cai daqui. Deixa eu dar uma reloadada aqui. Tinha um louco ali, ó. Ops. Inclusive. Inclusive. Cadê? Tem quatro balas. No Pants. Não vai dar. Não vai dar, hein. 30 barra 15. Não vai dar, hein. A gente tenta pegar um clipezinho, pelo menos. Porque, nossa senhora. Foi triste, velho. Essa parte daqui. Foi bem triste. Mata o cara aí, galera. Nossa, mano. 97 já. Vai. Finaliza logo essa bagaça. Que na próxima partida vocês vão ver. Vocês vão ver a destruição. Próxima partida o bagulho vai ficar louco. Só vamos. Olha só, fui eu, mano. Que coisa linda. Vamos ver. Vem no soco, ó. Dá licença. Aqui é soco, rapaz. Aqui é tudo no soquinho. Hum, que balinha linda, hein. Vem no soco também. Mano, mas... Nossa, foi linda, linda, linda. Linda, linda. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri